Aí vamos lá para conhecer o banheiro do Japão, tá aqui, vamos começar, você vai entrar no banheiro japonês para fazer o número 2, número 3, número 4, número 5, número que você quiser. Para começar, a luz fica aqui, né, bom, depende da casa, claro, mas apertou a luz, acendeu, belezinha, cheirosinho, gostosinho, banheiro geralmente são apertado, o banheiro fica separado do chuveiro, né, diferente do Brasil que é junto, então aqui, como é uma casa, não é um apartamento, geralmente eles têm bastante espaço, aqui é um armário para guardar as coisas do banheiro, papel de dinheiro, companhia, tal, né, aí aqui fica o controle do, da privada que é automático, né, privada de chuveirinho, tal, né, que é o charme daqui do Japão, é um bagulho muito bom que nós adoramos, né, cara, então aí fica uma pia, né, uma pia junto com a privada, junto com a caixa d'água, né, que está com a água para vir, tal, tal, toalhinha, né, aqui fica, coloca aí os enfeitinhos que você quiser, aqui é cheirinho de banheiro, né, tal, tem uma janela, é mais ou menos assim que funciona o banheiro, tal, e a privada tem umas que é automático, basta você ir na hora que você entra, ela já levanta aqui, aí já fica pronto para você usar, aí depende da privada também, você aperta o botão aqui, ela levanta a tampa sozinha, tudo, levanta tanto essa quanto a outra tampa, então depende muito de banheiro para banheiro, mas é mais ou menos assim que funciona, assim que é o banheiro japonês. Então, coloquei aqui para a gente ver como é que funciona o chuveirinho desse banheiro maravilhoso, eu coloquei aqui um plástico, né, que é para não vir aí a água na nossa cara, e o controle fica logo aqui na frente, vamos tentar apertar aqui o botão do BD, para ver, para a gente ver se funciona, eu acho que eu vou ter que colocar a mão ali, porque aqui é um sensor, então eu tenho que colocar, acho que a mão, fazer um peixe aqui, como se tivesse a bundinha sentada, para ele poder funcionar, porque senão é uma medida de segurança, se uma criança apertar aí vai sair água na cara da criança, né, então, com a mão aqui, eu vou colocar o pezinho, pezinho de anjo, não ligue aí para o meu pezinho, porque eu não pintei as unhas hoje, né, então vamos lá, agora ele vai sair, ó, apertei o BD, ele saiu, tá, né, a aguinha lá na bundinha, aqui a aguinha não é na bundinha, é em outro lugar, né, então a gente vai parar agora, beleza, BD, agora vamos para a bundinha, tá, beleza, hein, aqui é a bundinha, então vamos lá, tá escrito bunda, oxiri, saiu o outro lado, ó, agora saiu o lado esquerdo, ele veio um pouco mais para frente, agora ele saiu do lado direito, primeiro, vamos parar, no caso aqui, é para puxar a descarga, ok, aqui está indicando a força da água, né, e o, aqui está indicando o grau do assento, no caso dá para regular se está mais quente, mais frio, e aqui, é para regular a força com que o jato vai sair lá de baixo, como vocês viram agora, e esse aqui a gente regula aqui, ó, quer ver, eu vou deixar mais fraco, apertar aqui para deixar mais fraco, ó, mais fraco, quanto mais forte, né, quanto mais se aperta, ele vai ser um jato que vai até rasgar esse plástico aqui, ó, né, bem fraquinho, ok, então, e aqui é para parar, e esse botãozinho, que está escrito massivo, massagem, massagem, aí eu fiquei muito curioso, quando eu vi a primeira vez esse botão, eu falei, caraca, eu estou sentado aqui do jeito que Napoleão perdeu a guerra, eu optei um botão aqui, está falando massagem, eu falei, putz grilo, vai fazer massagem, aonde? O único lugar que está disposto lá é o rabo, eu falei, vamos ver, eu não vou apertar esse botão, mas nem que é vaca tuxa, né, aí eu, mas eu fiquei curioso, tá, aí comecei a pensar, eu falei, vou apertar esse botão, vou apertar para ver que diabo de massagem que é feito no nosso rabo, eu vou apertar aqui, já vou, para usar esse botão da massagem, você tem que apertar primeiro, para ele sair lá, né, está saindo aqui a água, né, aí eu vou apertar o botão agora da massagem, vou apertar aqui, já vou mostrar lá, olha, está aqui saindo, vou gostar, vai estar na massagem, agora para ver o que acontece, vamos lá, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, 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 ver aí a espécie de massagem no fiofó, vai vendo a história, ok, desliguei aqui, então é essa a massagem que é feita na parada no fiofó, aí tipo assim, ele é automático, banheiro automático, a hora que eu tirar meu pé daqui, que ele está sugerindo como se eu tivesse aqui com a minha bundinha aqui, certo? Então a hora que você tirar sua bundinha aqui, que lavou a bundinha, tirou, a descarga vai puxar automático, e a descarga aqui é puxada, a descarga fica aqui, é puxada nessa alavanca, ela vem para frente, puxou a descarga, mas como ele é automático, tanto você pode puxar a descarga aqui apertando esse botão, que é o forte e o fraco, a questão de você sair da privada, ela já vai ativar a descarga, fique olhando, eu vou tirar meu pé, agora ele vai ativar lá, tirei, e ele vai puxar a descarga automaticamente, olha lá, né, então não temos nem o trabalho de puxar a descarga, vai vendo a história, e aqui, no caso, ele está enchendo a caixa d'água aqui de novo, no caso a caixa da descarga aqui, e automaticamente, propositalmente está aqui essa torneirinha, que é para você lavar sua mão, às vezes depende do lugar, tem um sabãozinho aqui e tal, mas você lava a mão, a toalha se encontra, está tudo na paz de Deus, então eles já fazem uma parada tipo assim, uma pia, tem uma descarga, tudo para facilitar a vida do pião, tipo assim, então o banheiro japonês é assim, então está aqui, tem aqui o papel GN, tem dois rolos de papel GN, e no caso, vamos fazer um teste então, aproveitando que a gente está aqui, como eu disse, está o mais fraco aqui, olha, nesse botãozinho aqui, ele vai aumentando a força, essa aqui é a força do que sai lá, a parada, vamos botar no máximo aqui, para a gente ver, para vocês terem uma noção da força que sai essa parada aqui, vou botar esse botão aqui, que ele vai aumentar aqui, aí ó, potência máxima no rabo agora do pião, do cabeça de rapadura, vamos lá, vamos fingir que eu estou com o meu fio aqui, vou colocar o pião aqui de novo para o sensor ativar, tomara que ele não rasgue esse saco, né, e vamos apertar aqui o botão do bundinho, na velha, força total garoto, rapaz, imagina uma parada dessa no coração vocês, olha a força do negócio, olha, aí não tem cocô que aguente, hein, a bundinha fica brilhando o negócio aqui, a ver maria, então é isso aí, vai puxar as descargas de novo automático, que eu tirei o peso daqui, né, a hora que você levantou ele já pede, ele já puxa descarga, então, às vezes a gente chega até a assustar, pensa que é um fantasma, né, maria, a parada é automática, é isso aí, vou cantar das conhas escreva, aí eu falei amada e não vouingericeI eu acho que eu witiro, né, nós ia não fazer, né, Mó contacto mas não, eu vou dormir! ele disse jantar estava própria, nós da droga, eu vou falar mas day tudo feliz É o cantador português A montanha vamos voar Eu vou carregar A montanha vamos voar E eu vou carregar E a neve vai cair daqui E esta neve é muito mais tarde Ok, vamos tomar um sorvetinho Final de tarde Aquele sorvete que nós ganhamos a vez passada ali no sorteio O sorvete está aqui, a Lua vai comer sorvete de shoyu Ela queria comer o de shoyu para ver como que é E o Kojak vai comer Olha Parece o cabelo do Kojak enrolado É só se for do saco Mas então esse aqui é de tofu Sorvete de tofu galera Vocês já viram aí sorvete de tofu? Vamos ver é uma coisa, comer é outra coisa Vamos comer então Ela está cheirando o shoyu Vamos comer o sorvete de... Olha, vamos comer o sorvete de tofu Tofu Cara, tem gosto de tofu mesmo Muito bom o negócio hein Tofu? Tofu, tem gosto de tofu mesmo Muito bom Esse tem gosto de shoyu? Gostoso Hummm E agora é tardinha Quatro e meia da tarde É... Do dia dez de outubro Daqui a pouco vamos buscar o Seu Da Vinci Estamos aqui em Utsunomiya No famoso Intapaco Não, aqui é a Kamino Kawa Kamino Kawa Kamino Kawa que é Utsunomiya de Nari Ah é, aqui não é Utsunomiya, é Intapaco Ah é, Kamino Kawa Olha aqui no meu trabalho aqui do lado de fora Onde tem as sombrinhas Estive olhando aqui umas sombrinhas bem curiosas Aí... Chegando aqui eu encontrei a espada do Jiraya Quem conhece aí a espada do Jiraya Se liga nessa sombrinha aqui ó Rapaz Vou andar com uma sombrinha dessa pela rua aí ó O cara vai me empreender hein Ótimo bacana Tchau 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 Tchau